Cachoeira, cachoeira, pra refrescar. Cachoeira, três, pra meia, good day. Wake up, três, pra meia, good day. Três, na São José das Três Ilhas. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Isso faz muita diferença a bike com um monte de baixo Olha aqui, porque eu subi E como que a bike com o carro de baixo faz diferença Olha como que eu to descendo muito melhor Positivos pensamentos são overtaken, eu tenho paciência Um dia em um tempo, é como você operar a cadence A flow, a growl, você show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness to my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Oi meu chapa Morri Ai que delícia Morri 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 Legenda Adriana Zanotto